Como organizar, Letícia, aqueles setores a exemplo dos trabalhadores de aplicativos que não possuem um espaço profissional compartilhado, um espaço comum, como é a indústria capitalista? Estamos falando de milhões de trabalhadores que trabalham individualmente e muitos deles, inclusive, nem se identificam como trabalhadores. São milhões. Como organizar esses setores? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É difícil. Tem uma experiência na Argentina, que é a rede de trabalhadores precarizados, que foi feita lá. Chama La Red, só. La Red, quem quiser buscar na internet. Com R-E-D, né? Red em inglês e rede em... Vermelho em inglês e rede em espanhol. A rede, ela tem uma experiência interessante de utilizar essas ferramentas mais modernas que a gente tem, que esses trabalhadores sabem usar. Essa é uma grande vantagem que esses trabalhadores adquirem, né? Nesse regime de trabalho, que é serem excelentes comunicadores digitais. Na marcha dos aplicativos, né? No breque dos aplicativos, em 2020, a gente viu isso acontecer, né? Ou de forma como é uma categoria que se organiza rapidamente pelas redes sociais, distribui vídeos aos milhares e viralizam, e estão espalhados por todo o país. Então, existe uma vantagem organizativa aí, existe essa desvantagem de não fazerem parte de um mesmo ambiente de trabalho, né? Então, são trabalhadores que se encontram esporadicamente, que não convivem em um espaço de trabalho. A gente quer esses capirotinhos do local de trabalho, essa galera que fica plantando ideia, falando, gente, tem um problema aí, está rolando uma sede e tal. Tudo isso que a gente faz, estando dentro de um local de trabalho, esses trabalhadores, eles não conseguem fazer. Por outro lado, eles têm acesso a todas essas ferramentas. Então, o que foi feito na rede, na Argentina, foi justamente tentar organizar esses trabalhadores pela via dessas ferramentas, muitas vezes, através dos seus bairros, dos seus locais de trabalho, dos seus locais de moradia, perdão, vinculados a categorias fortes dentro dessas regiões. Um exemplo que eu poderia dar, por exemplo, é o caso da Donnelly, que eu falei aqui na região ali de... do extremo oeste, né, de São Paulo. Significaria, por exemplo, contar com o apoio dos trabalhadores politizados, que querem se unificar com os mais precários da classe, contar com o apoio deles, como categoria, para ajudar na organização dos trabalhadores de aplicativo, que são da região onde a Donnelly está. Então, isso seria, por exemplo, uma ideia do que a gente poderia fazer. Se vai funcionar, provar. A gente precisa ver como que, também, a classe vai se comportar, a nossa classe trabalhadora estruturada, sindicalizada, com direitos, como que ela vai se comportar frente às mobilizações desses trabalhadores. Porque uma coisa é a gente falar da organização deles em uma situação de paz, sem conflito, como organizar esses trabalhadores? Assim, sem conflito, é mais difícil. Ou seja, quando eles estão mobilizados, eles mesmos encontram as suas formas de se mobilizar. Agora, nesses momentos, é muito decisivo como se comportam os setores estáveis da classe. Por quê? Porque faz toda a diferença. Porque esses trabalhadores se mobilizam. E a única coisa que eles podem contar é que com a própria força de mobilização deles, eles vão sofrer várias tentativas de cooptação. Em Brasília, eu estava em Brasília, quando eu teve o Breco dos Apps em 2020. Estava fazendo o meu mestrado lá. E aí, eu acompanhei de perto, assim, né? Então, tinham trabalhadores que falavam Ah, hoje, a RAP me... Hoje vai ter a paralisação. E aí, a RAP e a iFood estavam pagando mais por entrega. Uma tentativa de cooptação, clara. Fazer esses trabalhadores saírem da mobilização, porque eles vão estar ganhando mais por entrega. E eles vão estar com mais entrega disponível, porque a maioria dos outros entregadores estavam na paralisação, no Breco. Então, essas medidas de cooptação, elas vão ganhando mais força conforme vai se desmoralizando o movimento. Seus trabalhadores estão mobilizados. Aí, esse movimento não ganha apoio, não ganha solidariedade de outras categorias, não ganha solidariedade da juventude. Esses trabalhadores vão se desanimando e vão passando a aceitar essas medidas de cooptação. Até o ponto em que todos aceitam e se voltam a estacar zero e a taxa de entrega está, novamente, uma miséria. E a situação de trabalho está, novamente, uma miséria. Você acha que caberia a organização de cooperativas próprias desses trabalhadores, inclusive concorrendo com o Rappi, com o iFood? Há uma experiência, se não me engano, em Araraquara, de que foi criado um serviço desse tipo. Você acha que esta forma poderia ser empregada para tentar organizar os trabalhadores de aplicativo? Essa forma tem o limite de que está competindo com uma mega empresa. Então, essas experiências de... É muito comum os trabalhadores recorrem às cooperativas, não só os entregadores. É uma tradição comum na classe trabalhadora, mas precarizada. Porque vai se nutrindo a ideia de que, se a gente não precisar pagar a taxa para a empresa, a gente vai conseguir viver melhor. Ou seja, uma tentativa de resolver a questão pela via econômica, salarial ou da renda. O limite aí é que a iFood e a Rappi são mega empresas. Então, é uma saída que, por mais que ela seja comum e ela apareça, etc. E ela, muitas vezes, está preenchida de um conteúdo bastante radical de enfrentamento às empresas, como é no caso desse caso de Araraquara que você citou, a contradição é que ela vai se esbarrar nisso. Ela vai ser pressionada, tanto quanto o pequeno produtor é pressionado pelas mega empresas. Quanto a livraria fechou com a vinda da Saraiva, FENAC, Livraria Cultura. Ou seja, o dilema é justamente que você está buscando competir economicamente dentro de um mercado dominado por mega empresas. Então, não resolve o problema. Novamente, a gente volta para as formas clássicas da organização da classe trabalhadora. É preciso que os trabalhadores tenham o seu próprio sindicato, em última instância. Porque aí significa deslocar a saída pela renda ou a saída pelo salário para uma saída pela classe, que é pela conquista de direitos, de vínculo empregatício, de garantia de 13º, seguro-desemprego, direitos em caso de acidente de trabalho, enfim, todos os problemas que não se resolvem com a questão da cooperativa. Porque a própria cooperativa, no marco dessa competição, por mais generosa que ela possa ser na divisão dos lucros entre os trabalhadores envolvidos nesse modo de trabalho, ela não vai conseguir garantir esses direitos. Porque ela vai estar espremida do ponto de vista da sua renda por essas mega empresas. Então, justamente o que está colocado aí é a batalha pelo direito trabalhista, a batalha pela igualdade entre os distintos trabalhadores. E para isso, o apoio das outras categorias da nossa classe é muito importante, porque moraliza essas batalhas.